o mano tpc quais medicamentos pode usar em miligramas depende do seu ciclo você tem que fazer exame não tem tem gente que manda tpc receita de bolo né vou mandar estando a manda tamox a vou mandar teste manda tamox a vou beber água manda tamox não existe isso né tem que fazer exame ver qual o nível hormonal como é que tá o que que tá zoado o que que tá muito elevado quais são os colaterais você tá sentindo e o cara de um metro e oitenta e outro com um sessenta naturalmente ambos com quatrocentos de testo quem tem um sessenta tem melhor desenhar isso é relativo irmão isso é relativo ser relativo não dá não é uma comparação que não faz sentido qual o teste de farmácia posso usar o ciclar testosterona não se acha mais então qual é a situação das testes de farmácia hoje são duas né duratestão e deposterona duratestão blend testo a fabricado pela Aspen interrompeu a produção dela em mais ou menos setembro de 2021 e voltou um ano depois mas não normalizou então hoje em dia tá muito difícil de achar duratestão as farmácias acha acha barato 15 reais 25 reais no máximo receita da médica obviamente né por outro lado você tem um depois terão depois terão nunca faltou o problema depois terão o preço foi de 25 reais 30 reais alguns lugares achava até 40 reais para 250 reais né é da ms ou só as duas opções que tem hoje né e repete aí mesmo morfe mesmo se eu não me engano é fabricado pela APS eu não tenho aqui eu tinha aqui eu não tenho mais e eu não tenho mais ele aqui não eu tinha eu tinha a catar aqui mas tá tudo vazio tá tá tudo a correção dos ueis aqui dos achês que estão cheios patrocinado aí o resto tá tudo vazio o que é mano o que indica para tpc exame mas o exame que vai falar que você tem que mandar gente olha só eu vou dar um exemplo clássico aqui tá a maromba tá mandando é pessoal fala assim ah tá com gineco manda tamoxifeno de tpc ao maromba tá mandando deca boldenona ou até mesmo trem bolona por muito tempo aí e aí começa a dar peitinho começa a dar gineco só catamoxifeno para dentro aí não funciona aí depois vai para o inibidor de aromatase sem fazer exame aí manda anastrozol letrozol crisina não resolve porque que a gineco possivelmente em decorrência da prolactina e não do estradiol então seria bromo criptina e carbegolina ou na farmácia comercialmente conhecido como dostinex tá tá assim por isso que é importante fazer exame cara ah eu tô fazendo um ciclo aqui meu estradiol tá eu acho que o meu estradiol tá alto que que eu uso ah não tô fazendo um ciclo de testo com o que que eu posso tomar não tem irmão tem que fazer exame cara minha libido tá baixa é eu acho que o meu estradiol tá baixa às vezes estragial do cara tá lá em cima batendo 130 tem que fazer exame irmão e a meter a faca nos venenos será que agora cai cara o abordenou o o o deposteron não tá a ms ela entrou na justiça na verdade ela entrou na justiça federal alegando que pedindo autorização né conseguiu não eliminar pedindo autorização para aumentar o preço alegando que desde 2010 não tem aumento real eles não estão ganhando dinheiro estava perdendo dinheiro com a produção de depósito e conseguiram aí fizeram o cálculo e viram que para repor ali as perdas tinha que ir para 250 reais então assim não vai baixar de preço cara tá na justiça enquanto eliminar tiver correndo nenhum dinheiro com o governo consegue baixar o que mais é que a marombada está falando aqui malha dois anos e tenho 30 anos e quero começar a ciclar procuro médico irmão minha humilde opinião a maromba eu não tenho a mínima ideia do que fazer maromba eu quero entrar nessa vida e tal procuro médico amaramba não sei qual médico procurar endocrinologista nutrólogo procura com jeitinho que você vai achar alguém que atenda e atenda suas necessidades eu faço exame então após quanto tempo de ter parado última aplicação vai ser sábado e depende do que você tá aplicando normalmente a gente faz exame na no dia mais longo assim aplica toda segunda faz exame na sexta que você pode ter falsos resultados principalmente testosterona total para aplicar muito perto o que mais a maromba já voltaram as testes das farmácias já difícil de achar depois terão nunca faltou né depois eu sempre ter negócio agora que tá caro e pode fazer exame ciclano deve deve fazer para vocês saber como é que tá o seu corpo como é que tá reagindo aí a utilização de tamo juntos Fabrício tamo juntos aí o Albert tamo juntos tamo juntos tamo juntos valeu 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 marombas vamos encerrar por hoje a gente já tá rodando aí até dois mil dois ponto três curtidas por bacana hein a tomar danone tendo problemas com ansiedade que acha um erro um erro gigantesco mano porque a dura de farmácia dói para caramba a culpa óleo de amendoim né óleo de amendoim é complicado e a aspen também insiste nele né tem tanto óleo bom aí o próprio óleo de uva né mas aspen gosta do óleo de amendoim complicado último exame de teste que fiz estragial estava 53 e teste total em 1700 tá bom para 1700 de teste geralmente a teste fica ali a 5% a o estradiol fica assim por cento entendeu fica nessa casa aí do do a tá batendo mil aí 50 né 50 e tal 1700 era para tá batendo mais nessa faixa aí tá bom o estradiol limite máximo para quem não tá hormonizando é 40 45 tá aí tem gente fala que é 35 mas fica nessa casa aí 53 já tá alterado tem que ver como é que você vai encarar isso né tem gente que com 50 começa a ter ginecomastia tem gente que tá com 100 tá sentindo nada então aquela coisa tem duas alternativas ou você manda alguma coisa para baixar esse estradiol na porrada aí ou deixa ver como que que vai dar e com 200mg de anotato de teste uma por semana vai empilhar cada vez mais ou tem um limite o cara normalmente nós reales mortais que não somos atletas a gente usa no máximo 2ml de testo por por semana no máximo tá tem gente que usa meia ml aí fica nessa casa de até 500mg né existe testosterona de 300mg aqui no Brasil é difícil achar mas tem então fica aí até 600mg vamos dizer assim né uma grande maioria vai até 250mg por ml então ficaria até 500mg ou não existe isso de o céu é o limite na que eu vou testar você vai ficar vai você vai ter colaterais severos aí que às vezes não tem volta entendeu eu não sinto nada só estou me sentindo muito cansado muito sono e é possivelmente o treino né cara o pessoal às vezes acaba menosprezando treino eu tô com 1700 de eu tô harmonizando treino tá pegado ali e tal não chega em casa meio cansado e tal treino igual um cavalo treino chegar é uma boa giliarte cara é na minha cabeça quando alguém pergunta isso é a mesma coisa de falar assim cara ferrari é um bom carro é ferrari é um bom carro e deu nas devidas proporções é a a mesma coisa que perguntar GH é uma boa tendo dinheiro e condições de fazer para vocês terem uma ideia para quem não tem a mínima ideia do que ele tá falando GH hormônio tá um ciclo de GH bem feito nós estamos falando aí de algo em torno de cinco dias para um período de seis meses para estética nós estamos falando por baixo aí de 15 mil reais a maromba comprei uma canetinha paguei 800 reais na canetinha a mesma coisa que nada a mesma coisa você tá com sede e você pega um conta gota e pinga uma gota de água para matar a sua sede é a mesma coisa comprar uma canetinha de GH por 800 reais e não vai ter efeito nenhum e se não for fazer um ciclo desse cara esquece nem é entra eu é GH é lenda assim o pessoal tem muito isso para quem não é atleta cara tem que ter muito dinheiro na minha opinião e acompanhamento médico aí o médico vai mandar GH entendeu agora quem não é é um atleta é muito difícil ficar muito difícil a gente brinca lá no grupo falando cara tô vendendo corcinha para fazer um ciclo de GH e E aí E aí